Oi galera! E vocês acharam que não ia ter ele, né? É, ele está aqui, o bolo pisca-pisca, está sendo já executado aqui, ó. O meu esposo está na parte grotesca, quer queimar os dedos, né amor? E como que? Queima os dedos. Amor, ensina para o povo aí como que faz o bolo pisca-pisca. Então, você pega uma bandeja, tanto a redonda quanto a quadrada, uma delas você vai rodear o pisca. Então, você vem colando as luzinhas, da forma que você acha que deve ser melhor. Eu acho assim, que ele espalha bem as luzes. Aqui não vai precisar, porque o bolo vai estar aqui em cima e não vai ter por dentro do bolo. Amor, e como que fica mais fácil para a gente levar, porque tinha que ligar na tomada? Tá, aqui ele tinha que ligar na tomada, né, que a gente fez e tal. Aí você precisa de uma extensão, uma tomada perto. Esse aqui não, esse aqui é uma pilha. Ele vai na pilha, tá? A gente entrega para a pessoa, ela deixa em cima da mesa, põe em qualquer lugar da casa, do apartamento, onde ela quer levar, põe em qualquer canto. Não há necessidade de estar carregando extensão, nada. Aqui vai na pilha, a pilhazinha vai do lado ali, são seis pilhas. Aí você faz o trabalho aqui. Daqui a pouco a gente liga, aí a gente precisa dar uma olhada. Então, mas esse não pisca igual o outro, né, amor? Não, não, esse não, esse fica só aceso. O pisca por causa daquele reatorzinho que tem no pisca. Faz piscar. Como esse é a pilha, ele fica só aceso direto. E aí você pode levar para onde você quiser. Exatamente. E nós vamos fazer também do ano novo, né? Quem quiser, já faça as suas encomendas. Isso. Esse bolo aqui, ó, é o bolo pisca-pista, tá? Qualquer sabor, ó, o risco está mexendo na caixinha, ó lá. Vem, gente, ó, toda essa parte de elétrica, dessas coisas, é ele que faz, tá? Colando os dedinhos, ó, vou mostrar para vocês, tá? Já, já a gente volta e ele vai piscar, tá, gente? Ele vai ficar aceso e você vai fazer a diferença na sua noite de Natal, tá? Lembrando, o aniversariante é o Senhor Jesus, tá? Então, fiquem com Deus. Já, já a gente volta. Beijo!